E você, quem sabe que é assim? E com essa chance chegar, eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora nem quero pensar, eu só quero tocar o seu povo com as mãos E com essa chance chegar, eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora nem quero pensar, eu só quero tocar o seu povo com as mãos E com essa chance chegar, eu vou me almoçar do seu coração E com essa chance chegar, eu vou me almoçar do seu coração E com essa chance chegar, eu vou me almoçar do seu coração